Aqui ó, essa aqui é a rua Itacoati, lá no final da rua Itacoati, lá no final é a rua Duvidor, Vale de Pia Duvidor, Parque Amorim. Então seguindo pela rua Duvidor, entra na rua Itacoati, se eu não me engano, estrada Manoel de Sá vai dobrar à direita no Parque Amorim, primeira rua Itabaia, segunda rua Itacoati, tá legal? Vai sair aqui no campo do Jardim Brasil. As árvores caíram a princípio, duas árvores, tem essa daqui, atingiu o poste, tá vendo aqui ó, derrubou o fio, tá legal? Deixa eu só ver aqui se tem mais árvore que caiu aqui ó, deixa eu passar pelo cantinho aqui, tá legal lá, outra árvore lá atrás também ó, tá legal, tá vendo a fiação no chão aqui ó, tá? A fiação caída aqui, interditou a rua, né? Atingiu a casa de moradores também, tá vendo ali ó, caiu em cima da casa de moradores ali ó, tá legal? Então você faz necessário aqui o... Corrugente, isso aqui é uma... Uma equipe da Defesa Civil, tá legal? Rua Itacoati.